Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos então continuar nossa semana de estudos. Essa semana a gente falou de répteis e agora a gente vai falar a respeito das águas. Gente, então, no livro didático de vocês, traz lá que a América do Sul é o continente com o maior número de águas do planeta. E aí, destas, mais de 1.800 espécies vivem no Brasil. O que tem de característica importante é que as aves são animais endotérmicos. O que significa isso? Que elas têm a temperatura do corpo constante. Então, essa temperatura é controlada internamente. Ela não precisa do ambiente para poder mudar a temperatura do corpo. Então, isso possibilita que elas ocupem grande variedade de locais por todo o planeta. Ah, uma característica também bem importante é que elas não têm dentes e nem lixiga urinária. Isso faz com que facilite no voo, né? Então, elas apresentam asas, o corpo recoberto por penas, o formato do bico varia conforme a alimentação. Apresentam o tapo para armazenar os alimentos e moela para poder triturar os alimentos. Respiração pulmonar. Então, que características que são importantes aí relacionadas ao voo? O corpo é coberto por penas, né? A gente já falou, ausência de dentes e lixiga urinária. Os membros anteriores são modificados aí em formato de asas. E aí, tem uma situação importante no esqueleto. Os ossos são pneumáticos, ou seja, esses ossos, eles são loucos. Então, facilita aí no voo, faz com que elas fiquem mais leves, né? Para facilitar no voo. Algumas aí têm sacos aéreos, que também são estruturas que auxiliam no voo. E o osso do peito é chamado externo. E a maioria delas tem uma quilha. Tipo aquela quilha que tem na prancha de surf. Então, essa quilha vai se fixar ali, junto com os músculos peitoriais. Vai ajudar a movimentar as asas no voo, tá? Então, tem um exemplo ali no livro de arte de vocês. E as asas são classificadas aí em dois grupos. As faliobinatas e as neobinatas. As faliobinatas, elas não voam, tá? Por outro lado, elas compensam essa situação aí de não voar, essa incapacidade de voar, com as pernas. Então, o que acontece? Elas têm uma grande agilidade na corrida. Então, elas têm as asas reduzidas, ou tem espécies que não têm as asas. E o osso externo é achatado e não tem aquela quilha que facilita o voo, né? Porque são voos. Os músculos, então, são dos membros posteriores, são bem desenvolvidos, porque elas têm aí, então, essa facilidade na corrida. Então, para que elas possam fugir dos predadores. Então, nesse grupo aí estão a ema, o amestruz, o miambui, vários animais aí que não têm a capacidade de voar. As neobinatas, por outro lado, conseguem voar. Então, essa é a característica desse grupo. E elas têm o osso externo em forma de quilha, né? Que contribuiu da hidrodinâmica, os ossos são pneumáticos e apresentam uma redução aí na massa corporal. Exemplos ali de os papiá, né? Todas as áudas que conseguem voar. No livro didático de vocês também traz essa estrutura aqui, assim, ó gente. No finalzinho da traqueia, quando acontece a bifurcação ali para os brônquios, existe essa estrutura chamada siringe. É a estrutura que é adaptada para o canto, tá? Então, o que acontece? Eu estou falando do canto, mas são os diversos sons, né? Das áudas. Então, o ar passa por ali e a vibração do ar faz com que esses sons sejam emitidos. Então, essa capacidade aí de produzir sons pode ser utilizada para marcar território, para atrair a fêmea, né? Ou o macho. Então, comunicação com os filhotes, os rituais de acanamento, espantar predadores ou os da mesma espécie que estejam competindo, tá? Podem ser várias situações aí. Cada espécie tem uma localização própria, como também algumas espécies não conseguem emitir sons. Com relação à reprodução, todas as aves são ovíparas, ou seja, elas têm, elas põem ovos com casca dura e no interior dos ovos o embrião vai se desenvolver fora do corpo da mãe. A reprodução é sexuada, a fecundação é interna. Então, vamos identificar aqui o que acontece lá nos ovos. Para que os embriões possam se desenvolver, é necessário que os ovos sejam chocados, mantendo a temperatura em torno de 40 graus. Então, o ovo que não for chocado, ele apresenta ali a casca, que é rígida, mas tem poros que não permitem a passagem do oxigênio. Tem a clara, que vai atuar como amortecedor lá para proteger o embrião. Tem a calasa, que é aquela estrutura branquinha que tem no ovo, que vai sustentar a gema, para que a gema não fique batendo ali, né, contra a casca. Então, vai manter a passagem da casca. A gema, que é formada lá pelas substâncias nutritivas que vão alimentar o embrião. E ali, aquele pontinho ali que normalmente a gente consegue observar em cima da gema, é o disco germinativo, que vai dar origem ao embrião. Quando acontece lá que o ovo é chocado, então o embrião vai se desenvolver, então observe aqui nessa segunda imagem. Então, tem o embrião, que vai receber os nutrientes e o oxigênio, né, por meio dos finos lábios sanguíneos, então tem ali os lábios sanguíneos. A câmara de ar, que vai conter uma reserva de ar necessária, para que o embrião consiga respirar, então ele está protegido aí pela casca do ovo. Importância ecológica, muita, né, importância. Tirando aquela questão lá das teias alimentares, elas são bastante importantes, por exemplo, no processo da polinização, na dispersão das sementes, naquelas situações lá onde eles se alimentam dos restos de matéria orgânica, para não ficar acumulado aí no ambiente. As fezes podem ser utilizadas como fertilizantes, alimentação, a gente entra naquela ideia lá da teia alimentar, né? Então é isso, gente. Tem várias aí tarefas para essa semana, né? Tem as tarefas lá, as tarefas relacionadas ao grupo dos répteis e agora o grupo das aulas, tá? Então, bons estudos para vocês, qualquer dúvida pode tirar lá na live ou mandar um like lá no grupo ou para todos, tá? Beijos e boa semana!